Os cursos técnicos são oportunos para quem tem pressa em ingressar no mercado de trabalho e essa oportunidade que o Instituto Federal do Maranhão, Campus Caxias, está dando para muitos jovens. Estudantes que estejam cursando o primeiro ou segundo ano do ensino médio e que tenham entre 15 e 19 anos podem participar. No total estão sendo ofertadas 90 vagas para dois cursos técnicos de nível médio em três polos. Só para Caxias são 60 vagas, sendo 30 vagas para o curso técnico em eventos e 30 para a informática. Já em Senador Alexandre Costa são 10 vagas para o curso técnico em informática e para aldeias altas são 20 vagas também para o curso técnico em informática. Vale ressaltar que essas vagas são remanescentes do primeiro edital que não foi preenchido todas as vagas e agora nós estamos lançando esse segundo edital para dar oportunidade a esse jovem a ter um curso técnico que possa ser importante para a sua vida profissional. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até sábado, 14 de abril. Os candidatos podem se inscrever no próprio polo do IFMA, onde pretende concorrer. Na verdade tem que ir no site do IFMA, baixar o edital, lá tem todas as informações necessárias para que ele possa fazer, a documentação necessária, como é que é feita a inscrição e qualquer dúvida pode vir ao campus que a gente pode até fazer as inscrições aqui no campus. É importante que essas pessoas procurem o mais rápido possível para que a gente possa preencher essas vagas que estão ansiosas. O técnico em informática é responsável pelo planejamento e pela execução dos processos de manutenção de computadores e pela operação de redes locais de computadores. A professora Vanessa explica o papel do profissional técnico em eventos. Para o aluno saber o que é o evento em si, como organizar, como estruturar o evento na parte econômica, na parte estratégica, logística e também a aplicação desse plano dentro de um evento. Como é que ele vai gerenciar?